MÚSICA 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 E após essa clássica abertura, estamos aqui ao vivo! Brasil e República Tcheca! Duelo valendo a liderança do grupo, está prestes a começar! Seleção Brasileira, que estreou vencendo o Vietnã por 9 a 1, mas hoje portando seu segundo jogo da Copa do Mundo de Futsal na Lituânia! Imagens dessa bonita cidade de Caipédia, na Lituânia, se pede hoje do confronto entre Brasil e República Tcheca! Ceremonia de abertura da partida sendo realizada, os voluntários da FIFA levando à quadra as bandeiras da entidade, e você aqui no YouTube da FIFA acompanhando todos os jogos da Copa do Mundo de Futsal ao vivo! Está aí, confirmação do grupo do poder Brasil na liderança com 3 pontos e um saldo positivo de 8! República Tcheca com um saldo positivo de 4 na segunda colocação, mas também com 3 pontos! E agora é a apresentação das duas seleções! Ok? Começando pelo trio de arbitragem! Diogo Molina, e o timekeeper Valeria Palma! Aí, com a bola, o guatemalteco Carlos Gonzalez! E seguimos nessa batida! Para a apresentação de Brasil e República Tcheca! Começamos com o Brasil! Vamos lá! É a seleção brasileira! Enquadra aqui na lente do Orgânia! Favoritíssima conquista do título! Com algumas outras seleções, dividindo esse posto, é claro! Rússia, Espanha! Alguns apontam o Irã também como favorito da conquista na Copa do Mundo de Futsal! O Irã que foi o responsável por eliminar o Brasil na última Copa do Mundo na Colômbia em 2016! Eliminou nas oitavas de final! E tanto também vem como uma seleção candidata ao título! Seleção brasileira já devidamente perfilada! E agora, iremos à apresentação da seleção da República Tcheca! Tem aí como sua grande estrela, Siedler, Michael Siedler contra 10! Autor de 3 gols na estreia da República Tcheca nessa Copa do Mundo! Jogador muito perigoso que, começando o banco de reservas, faz... Entra! E muito no decorrer da partida! Acaba sempre eliminando com mais tempo em quadra do que o Brasil! E hoje é um jogo muito interessante para nós conhecermos o nível da seleção brasileira diante de grandes adversários! A partida contra o Vietnã, acaba que, evitando um pouco dessa dimensão, contra a fragilidade do adversário, 9x1 Brasil! Dessa vez a República Tcheca, uma das forças da Europa, vai poder fazer frente aí e medir realmente o nível da seleção brasileira! Ok? Vamos então à execução do hino nacional brasileiro, aqui na Litora! Brasilios, Hymnas! Música 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 Aí está, finalizado o hino nacional da República Tcheca, confirmação das escalações, Brasil com o goleiro Nita, o número 6 é o Diego, aí o Caracasso, o número 11, o Ferrão Pivô, Gadeia, o Ala, o número 13, e o Rodrigo, o fixo brasileiro, o capitão, vamos ao número 14, confirmação também dos jogadores do banco de reservas do Brasil. Música 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 o trabalho da seleção brasileira no campo de ataque, vamos ver se encaixa a marcação pressão ou se vai optar pela meia quadra a seleção brasileira com marcação na quadra de defesa. O roubo é bom, a pressão aconteceu, o cadeia estava ali, deu o combate, conseguiu desarmar a criação de jogada da República Tcheca, botando a bola para o tiro de merda. Vai deixando passar ali o Ferrão, é lateral para o Brasil, o cadeia vai para a cobrança, deixa a bola com o Rodrigo, o Rodrigo deixa com o Guita, o Guita vai buscar o Ferrão lá na frente, é para ele a bola, faz bem o corte da República Tcheca, com calma já domina o goleiro de bola e sai jogando de lado para que o jogo fosse, mas vem o Brasil, de perna esquerda, bateu, mais um chute, em cima da zaga sobra com o Guita. A seleção brasileira começa em um bom ritmo a partida, no seu primeiro minuto, mostrando quem manda aqui, a Miquita, batida para o gol, defende o Líbor, de goleiro para goleiro, o Guita tentando o gol através do seu chute, e o Líbor fazendo a defesa em dois tempos. Aí o passe errado, tem um tiro de lateral da seleção brasileira, começa, vem o Brasil com um minuto e meio, já conseguindo três finalizações, contra nenhuma da República Tcheca. A buscando a bola, o Ferrão, aí o Ferrão, vem ela dominada, faz o trabalho de Pilu, que vou, vai pro mano a mano, sofre a falta, o juiz manda seguir, o desarme acontece, lá vem Zaruba, deixa de lado, negativa de caixa para ele, Ferrão já domina, deixa de lado com o o Rodrigo e o Brasil, recupera a posse de bola, vai com calma, tocando de bem, o erro do passe acontece, reabilitação, já está de novo o goleiro, o Guita com ele. São as emoções da Copa do Mundo de Futsal, com o maior vencedor do Futsal em quadra, Brasil, cinco títulos da Copa do Mundo, penta campeão Brasil, a Espanha tem dois títulos e a Argentina tem um, é o trio aí de vencedores da Copa do Mundo, FIFA, nas oito edições realizadas no torneio, essa é a nota na Lituânia. Copa do Mundo 2021, lá vem o Brasil, vem pro chute, a tentativa, o desvio não aconteceu, o Ferrão pegou de primeira, já fez quatro nesse Mundial, tá bom pra vocês ou quer mais? Eu quero mais. São quatro gols até aqui do Ferrão, todos marcados na goleada por nove a um contra o Vietnã. Duas vezes já eleito melhor do mundo o Ferrão, 2019 e 2020, o pivô número onze da Seleção Brasileira. O República Tchaga tem paixão pela ação pelo meio, o desarme do Cadeia é bom, acontece, consegue o tiro de lateral da Seleção Brasileira. Repõe com calma, o Guita deixa ali pra quem entende, com a bola nos pés é o Capitão Rodrigo. O Brasil vai tentando chegar ao ataque com muita calma. Cadeia tá com ela, busca o Ferrão pelo meio, passa errado, sai o tiro de lateral para a República Tcheca. É, pra você que acompanhou o Brasil e o Vietnã, fique preparado aí que hoje é diferente. Hoje realmente a ação é mais dificultosa, a República Tcheca é um dos grandes times europeus da modalidade do futsal. Brasil agora já tem o número cinco Bruno em quadra, é ele quem faz o passe para o Rodrigo, o Rodrigo deixa passar o Ferrão. A jogada é muito bem trabalhada pela Seleção Brasileira, pacientemente vai chegando até o campo de defesa da República Tcheca. O chute acontece, a defesa do goleiro do Igor, Gersac, na finalização do Diego. O Brasil chega então, portanto, já a sua quinta finalização ao gol em menos de quatro minutos de partida. O Ferrão tira de lá, faz o trabalho, buscando a presença no meio. Aí vem a República Tcheca, defesa do Guita, e encaixa bem o goleiro brasileiro. Jogo bom, jogo movimentado. Agora busca o Ferrão, tenta de cobertura, gira e gira bonito o brasileiro número onze. Jogada característica do Ferrão é essa. Recebe de costas, perto do gol, e já se vira nos trinta. Trinta bilésimos, no caso, né? O Ferrão realmente muito rápido e habilidoso, o pivô brasileiro. Aí o Guita, carrego o Brasil, o ataque, faz o passe do lado com o Diego, tenta a ligação para o Rodrigo. Seleção Brasileira domina o adversário nesse momento, apesar de ainda não ter conseguido o seu primeiro gol. Aí vem o Rodrigo. Olha o Ferrão, agora deixa escapar. A República Tcheca aqui tem bola nos pés, caneta neles. Mas é, aqui tem habilidade também, mostrou. Um cardão de visitas à República Tcheca. Apesar de não ter concluído a canetinha. Aí vem o Ferrão, chega o Brasil, a batida, para o gol vai para fora. O chute do Ferrão no giro de perna esquerda, eu falei que é bola nele e deixa que ele se vira. É o melhor do mundo. O Ferrão ganha todas no pivô. Batida foi para fora do jogador do Barcelona, Ferrão. A partida contra o Vietnã não foi apenas quatro gols dele, não. Teve também uma assistência. Portanto, participou aí ativamente nos cinco, nos nove gols do Brasil, o pivô Ferrão. É o futsal do Brasil, sempre na Copa do Mundo como favorito. Chegando para mais uma edição aí. modalidade que a gente pede a todos os investidores para que continuem fomentando o futebol de salão no Brasil. Há outros novos potenciais também que auxiliem no desenvolvimento. Pois o futsal do Brasil é isso aí. É magia, é show, é a melhor seleção. Apesar de hoje não ter a liga com a maior quantidade de investimento. Tanto que o Ferrão está lá no Barcelona. O nosso craque da última liga nacional, Pito, ex-jogador do Internacional Tamanho, acabou de ser contratado pelo Barcelona. As partidas na Espanha, sempre com capacidade máxima do Barcelona, é incrível como na quadra ali, anexa ao Camp Nou, fica lotada ali. O torcedor espanhol realmente fanático por essa modalidade. Por isso, também, e a Espanha conta aí com uma seleção fortíssima e é sempre favorita ao título do Mundial. Já conquistou por duas vezes. Tentativa do Brasil agora em cobrança de escanteio. Tem mais um. Lá vem cadeia com o número 13, faz a bola colocada, o chute do Rodrigo vai pra fora. Capitão brasileiro pegando de primeira no ar a bola, mas direto pra fora. Segue 0 a 0. A República Tcheca não encontra nem espaço pra respirar agora. Marcação brasileira funciona muito bem, a pressão. Muito difícil de ser executado durante toda a partida, mas pelo menos nos seus quase 6 minutos iniciais, o Brasil só marcou pressão até aqui. E lá vem o Brasil com a finalização, a defesa do Líbor. A batida forte foi ali do capitão Rodrigo. E a chegada agora pela esquerda e a chegada pela esquerda e bombardeia o brasileiro. Tem chute de tudo que é lado. O Líbor Gerkaka já tá trabalhando e muito aí pra fazer muitas defesas. Essa resultando no escanteio do Brasil. Lá vem Diego. Lá vem Brasil. Cobrança direta, batida pro gol. Dessa vez pegou errado o Gadeia. Foi direto pra fora. Olha a informação. Guita fez apenas uma defesa. Já foram 6 do goleirão tcheco. Olha o que acontece. A República Tcheca não consegue respirar. Toda atordoada em a quadra. Comete erro na saída. Erro feio esse. O jogador não conseguiu dominar. Deu a lateral para o Brasil. Outra lateral agora para o Brasil. Quadra. Futsal. É extremamente dinâmico. É isso. Uma lateral do lado de cá. A outra do outro lado da quadra. Tudo isso em menos de 3 segundos. Uma bola rolando. Em matéria de finalizações. O Brasil já passou de 10. Chamou pro tempo. O treinador da República Tcheca. O Thomas Neumann. Não tá aguentando esse bombardeio aí não. Pega essa bronquinha aí. Os tchecos. É extremamente sa pill para o Tcheca. Olha corajina. David, você está indo para o seu avião. Não só se pegue. Jero, Jero, para o Davida. Um longo prazo. Deixe-me o seu avião. Vamos para o seu avião. Nós precisamos ajudar eles. Eles vão ficar mais mais aqui. Mas quando você vai para o seu avião, vamos para o seu avião. Se você está indo para o seu avião, então vamos para o seu avião. Nós precisamos de um avião. Nós precisamos de um avião. Vamos para o seu 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 avião. Bronca finalizada. Vamos ver se a República Tchek agora toma jeito. Pelo menos consegue finalizar o gol do Guita. Só tem um até o momento. Sofrendo um bombardeio, já são mais de dez seleções finalizações da seleção brasileira. com esse aí, o goleiro Libor Gertaksen. O principal jogador da República Tchek. Que agora saiu para o ataque. Vem chute de longe. Vem Guita no canto. Bem fazendo a defesa do goleiro brasileiro. Pegue e já sai jogando ali. Guita. Goleiro campeão da Liga dos Campeões com o Sporting. Tessimil. Eu ia dizendo que Tessimil pegador de pênaltis. Tive um problema no áudio aqui já corrigido. E aí vem seleção brasileira. Olha esse domínio. Parece Portugal e Ilha Salomão. 78% de posse do Brasil. 22% da República Tchek. A transmissão anterior a de Portugal terminou mais ou menos com isso aí. O Brasil provando aqui na Lituânia porque é a seleção a ser batida. O time que domina o jogo, controla a posse, pressiona o adversário, massacra a bombardeia. mas por enquanto tá 0 a 0. O erro de passo acontece. A República Tcheka tem que sair no contra-golpe. A chegada é boa. O chute que é ruim. O Slovacek bateu. De bico foi pra fora. Tranquilidade para o Brasil. Faltando 12 minutos para o encerramento do primeiro turno. O Ferrão, o cracaço da seleção brasileira foi para o banco. A República Tcheka tá de novo saindo com ataque. Agora mais assanhada. Após o tempo técnico, a bronca deu certo, né? Funcionou. Etieira de lá. Do jeito que pode. A seleção brasileira. O Lê. O fixo brasileiro tirou na ação do Pavel Drozdó da República Tcheka. E o Brasil agora vai para a entrada do Leandrinho. Tá aí o Leonardo. O brasileiro Leandrinho. Jogador que atua pelo Magnus. Fitsal. A equipe brasileira. E tem na seleção aí outros três companheiros, né? O goleiro Johnny. O Rodrigo, capitão da seleção brasileira. E também o Leandro Lino. Todos do Magnus. O goleiro Guita deixando a bola de lado. com muita paciência leva o Brasil à quadra. Aí o Leonardo. O número oito. Já presente. O Brasil vai tocando a bola agora com o Lê. Já tá de novo nos pés do Leonardo. Lá vem Léo. Partiu pro individual. No Manamano tentou o Léo. Bem na marcação ali da República Tcheka. Ainda conseguiu colar o lateral ali. A ação do Davi Drozotti. Manamano do Leonardo foi bom. Mas o Davi conseguiu ali tocar na bola. E tirar pra lateral. É a Copa do Mundo de futsal direto da Lituânia. Segundo jogo da seleção brasileira após o massacre na estreia. Vencendo o Vietnã por 9 a 1. O confronto agora é contra a República Tcheca. Na segunda rodada do grupo D. Valendo aí a primeira colocação do grupo. Já que a República Tcheca também venceu na estreia. E goleou o Panamá. Aí o Pito. E saudade em torcida colorada. O pivozão número 10 Pito. Agora jogador do Barcelona. Aí o Guita. Faz o chute. Bateu na travessão. É a Copa do goleiro Guita. Vai direto do travessão. Esse sabe jogar com os pés. O Guita na segunda finalização da partida. A primeira defendida pelo Limbor. E essa agora na trave. O Guita. Chute forte de pico. A bola batendo ali no poste. É no ângulo, hein? O Guita o jogador mais experiente dessa seleção. Campeão. Já que uma edição da Copa do Mundo venceu a edição de 2004. Com a seleção brasileira. do Guita. O Leste. O Leonardo. O Boate da Silva era para ele noolescóprio. O perto do Campeão. Reno. Ele era novembro da Blanco. Tem Hyper Shakeideira. Matando a trave. A sobra da Brasileira. O Leonardo faz bem. A jogada também é bonita. Meu Deus do céu. Festival de bolas na trave. E duas bolas na trave. Olha esse gol. O Brasil já estava goleado. Mas não vale. Está 0x0. Segue. Zero Brasil. Zero República Tcheca. Faltando 10 minutos e 30 segundos. E olha. Apesar do placar ainda sem gols. Eu posso dizer que até o momento. É uma belíssima seleção do Brasil. Mas a República Tcheca chegou com a chance do primeiro gol. Começou a falar quase que a República Tcheca jogou no placar. Uma chance na frente do Guito. Olha a falta acontecendo ali em cima do Pito. Cracaço Pito. Sofrendo a falta. Cardão amarelo para o Michael Holley. Fixos da República Tcheca nessa ação falcosa aí. Em cima do Pito. Olha o vacilo da seleção brasileira. A chegada foi do Seidler. Justamente o artilheiro da República Tcheca com três gols no primeiro confronto. teve duas chances de fazer o gol. Mas o goleiro Pita conseguiu ali a defesa. E lá vem o Brasil com o capitão Rodrigo. O chute é bom de longe. A bola foi para fora. O Rodrigo, portanto, não conseguiu aí o seu gol. Ele que fez um contra o Vietnã. Busca, portanto, o segundo gol aí já. No seu Mundial. O Rodrigo, capitão de 37 anos. Experientíssimo o Rodrigo. Também já campeão do Morro. Assim como o goleiro Guito. Boa, Lê. Tirando para a lateral aí. E ainda conseguindo a posse de bola para o Brasil. Lá vem Guita. Agora o passe em profundidade. A bola para o Lê. O Lê não consegue domínio. Mesmo assim ainda tem a lateral Brasil. Passamos já da metade desse primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a República Tcheca. O passe em profundidade. Tentativa de primeira. A defesa do Nibor Jerka. Lá vem contra-ataque a República Tcheca. Tentativa de contra. Taque rápido. Não consegue. Até de cabeça ali. Tenta se virar o Tcheco. Não consegue o Sedler. É tiro de lateral para o Brasil. Com muita velocidade. O Leonardo não deixa a República Tcheca respirar. O Pico está com ela. Recua com cautela até o Guita. O lance é bom para o Brasil. Tem um jogador agora a mais. Sai tentativa. Um jogador a mais. Ele referia por conta da marcação e pressão ali do Tcheco em cima do Guita. E o Brasil conseguiu escapar. Aí Leonardo. O Miriam é bonito. Está com ela sobre os pés. Tendo o passe em profundidade para o Pito. Volta para o Leozinho. Lá vem Leonardo. Aí tentação individual. Não consegue. Mas descola o lateral. Segue com a posse e a seleção brasileira. A lateral foi desfiada. Atravessa a quadra. Saindo. Saindo em outro lado. Também. Para tiro de lateral para o Brasil. Só vem em pivô. Pito. Fazendo a cobrança. E lá vem ele. Lá vai o Pito para o meio da quadra. Onde ele gosta de jogar. Onde ele é fera. Onde ele domina. A tentativa de passe para ele. Não deu. Lá vem República Tchega no contra-ataque. Tiro para fora. Fica pedindo desvio. Luiz Novacek. Número 8. Não dado. Segue a posse para o Brasil. Compita. Leonardo busca a sono mano a mano. No clareio o jogo pelo lado da ala com o Pito. Consegue o drible. Passa pelo primeiro marcador. Está de novo com o Leonardo. A ação é boa do Brasil. Vem a troca de passes. Deixa sair. E é escanteio. O passe do Diego foi desfiado. O Lê deixou sair. E é escanteio para o Brasil. Aí o Slovacek. Tentando o gol. Cara de pau pedindo esse desvio. Não foi nada. É posse para o Brasil. Mas segue 0 a 0. do duelo válido pelo grupo T. Confronto entre líderes da chave. O Lê reclamou dessa jogada. A posse volta a ser da República Tcheca. A marcação do Brasil. Sob pressão ali da encaixada. Aí tira de lá a seleção brasileira. Consegue a recuperação de bola. Lá vem Pito para chute. O bloqueio acontece ali. Chega por baixo o Thomas Kudela. Kudelka. Corrigindo o nome da fera. Aí o número 9 da República Tcheca. Kudela é pronúncia de nome francês. Kudelka. O Tcheco. Que balaço bonito. Chutou. E chutou legal. O Lê. Perna direita pegando de primeira. Mas a bola foi para fora. É a Copa do Mundo de futsal. Direto da Lituânia. Que você acompanha ao vivo. Na FIFA TV. Transmissão no YouTube da FIFA TV. E com cobertura dedicada, é claro, à seleção brasileira. Traremos todos os jogos da seleção brasileira ao vivo. Assim como vários e vários outros jogos em português. Para vocês. Não se assustem. Liguem no canal do YouTube da FIFA. Teremos narração em português. Direcionado ao mercado de futsal brasileiro. Tão valioso para a FIFA. Aí vem Brasil. Chute é bom. Mais uma defesa do Ligorgere. É um bombardeio da seleção brasileira. E o Man of the Match, sem dúvida alguma, por enquanto, é o goleiro Tcheco. No número 12. Aí vem Brasil. O Pito dá com ela. Devolução é boa. Lá vem ele. Trabalha com a perna esquerda. Bate para o gol. E lá de lá o goleiro. Olha aí que ele é o nome do jogo. Ah, demais o goleirão. Já vai entrar tudo, hein? Tudo tem limite. Convenhamos. O Brasil está com muitas e muitas finalizações. Consagrando o goleiro até o momento. Já já a bola vai entrar. Aí a falta em cima do Pito. E o juiz não deu. Tem a chance no gol. O Guito defendeu. A bola de sombra da Tchegra. O Pito não deu pra fora. Incrível. Eu fiquei com a impressão de falta. O Guito. O juiz não deu nada. Olha aí o Pito. Ah, foi falta. Ia ter revisão do barco. Ia ter barcação de falta. Eu não tenho muita disso. Mas, de qualquer forma, o Guita garantiu. Aí ele de novo. O Guita. Três defesas em sequência. Uma delas voando como um gato. Pra evitar o gol do Znova Tchegra. E mostrando o porquê. Um dos melhores goleiros da história do futsal brasileiro. O Guita. Lá vem Pito. Lá vem Brasil. Tentativa. De bola no meio. Chutão pra tirar de lá. É do Zaruba. E permanece, então, 0 a 0 no placar. Brasil e República Tcheca. Partida válida pela segunda rodada do Grupo D. Aí a chegada do Pita. Vem Tabelinho. O lance é bom. Olha a batida. Rebatida no meio. Não aconteceu o gol. O Brasil domina. Teve alguns amistosos. Um deles. Preparatórios para a Copa do Mundo. Que terminou de 1 a 1 contra a Sérvia. O Brasil encontrou. Uma escola europeia extremamente resistente. Fisicamente. Com uma defesa muito bem postada. E fez apenas um gol. Não diria que é um jogo parecido. Porque esse gol aí. Tá maduro da seleção brasileira. Quando a República Tcheca não saiu ainda. É mais por uma questão de erros de finalização mesmo. E de sucesso do goleiro de Bojertac. Mas de qualquer forma é algo que o Brasil corrigir. Quem sabe trabalhar melhor algumas finalizações de jogadas e sacadas. Aí o chute. Essa jogada aí foi toda realizada pelo Vinícius Rocha. Tranquilidade ele teve. Partiu para a ação do Manamano. Fingindo ali. Fazendo aquele fake com a mão de que iria realizar o passe. Sendo muito veloz. Tá aí ele de novo com o Rocha. Aí vem o Vinícius. Deixou de lá. Tá na batida pro gol. Vai pra fora. Apareceu. Apareceu. Vem o Diego. Combinação com o Rocha. O pivô brasileiro do esporte. Tentando a jogada pelo meio. Qualificando a sua jogada do pivô. Esses dois bons. São as duas boas ações aí pelo meio do Rocha. Aí ele com a bola, né? Mas vem o Rocha. Olha o pivô. Faz de novo. A bola com a mão. Agora a jogada passou. Eu dizia pra ensaiar melhor. Dessas jogadas ofensivas no processo de finalização. Porque o meu receio é quando esse gol fizer falta na fase final. Aniversários mais duros. Minutos finais Brasil jogando por uma bola. Precisando do gol. Momento ideal pra se treinar contra a escola tcheca de futsal. Aí vem o Rocha. Jogada com o Leandro Lino. A bola tocada de lado. Lá vem o Brasil. Agora a combinação é boa. Mais uma defesa do goleiro. O Brasil tentou entrar com a bola no gol, mano. Nem desse jeito o Diego conseguiu fazer o primeiro gol na Seleção Brasileira. De cabeça chega esperto ali o Leandro Lino pra fazer o corte. Faltando 4 minutos e 48 segundos para o encerramento do primeiro tempo. Brasil 0, República Tcheca 0. São as emoções da Copa do Mundo de Futsal na Lituânia. Edição de 2021. A nona da história da FIFA. Leandrinho. Tá em quadro do Lino Brasileiro. É ele quem fez esse bloqueio no chute. Do jogador tcheco. A bola sai em tiro de meta. Para a República Tcheca. Faltando 4 minutos e 42 segundos para o encerramento do primeiro tempo. A República Tcheca tentando chute de primeira. A bola foi pra fora. Volta a ter a posse da Seleção Brasileira. Vai, Leandrinho. Deixa de lado. Vai trabalhando. No pé em pé agora a Seleção Brasileira. Tentativa com o Rocha. Chegada agora pela esquerda. Tentativa de Gribble. Não deu falta o Jusão. Mandou seguir. Agora a falta de ataque foi marcada. O Carlos Gonzalez não quis saber aí da reclamação do Diego. Primeiro um pedido de falta. Do Diego. E depois o Brasileiro que fez. Saiu o Diego. Caneta neles. Falta. Sofrida. O Jusão não deu. Foi lá e fez a falta. Então o Diego. Já que pode dar porrada. Deixou daqui a minha. Não foi liberado. Infração marcada. Mas já tem de novo. A posse de bola da Seleção Brasileira nesse massacre. De posse no primeiro tempo. Mas. 0 a 0. Bom. Vamos lá. Vamos ao Brasil. Com o Diego. Partiu para a perna esquerda. Bateu. Em cima do Rocha ali de peito. O jogador brasileiro. Ficou atrapalhado ali. Dificuldades de ter reflexo no chute do Diego. Explodindo a bola no peito do Rocha. Aí. E não conseguindo então o Brasil ainda marcar o seu primeiro gol. Faltando pouco menos de quatro minutos para o encerramento da primeira etapa. Aí o Brasil com o Rocha. Não foi bom. Buscando. O Diego aqui está com ela. A bola é boa. Lá vem o Brasil agora chegando pelo lado. O Leandro Lino. Não passa desviado. Tão difícil criticar a atuação do Brasil hoje. Por conta do domínio em posse de bola e festival de finalizações. Por isso que esse ajuste é cirúrgico. De último passe, de finalização. Para que possa converter realmente esse domínio em uma vitória tranquila. Mas ainda é a fase de grupos. O Brasil vai classificar. Certamente. Já venceu o primeiro jogo por 9x1 contra o Vietnã. Hoje encara a República Tcheca. Isso aí é ao vivo. Na Lituânia. E o duelo vale por tanta liderança do grupo. Sempre bom também. Termina ali primeiro. Em busca de um adversário menos qualificado na fase de oitava de final. Em busca de ganhar moral na competição. E o pedido agora é do Marquinhos. Tem um detalhe. Vamos acompanhar a situação do treinador. Só que nesse caso, dessa partida especial, a gente está sofrendo porque quer. Eu estou vendo o nosso time criar boas ou tornar alternativas. Sabe como? Jogando assim. Eu vou com a bola individual. E eu estou aqui atrás repousando. Daqui a pouco a bola entra no Rocha. O Rocha segura a bola. E eu estou aqui atrás repousando. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão atacando dois contra quatro. Três contra quatro. Nós sempre temos um cara morto de braço cruzado. O que significa que a lentidão de vocês para movimentar é impressionante, cara. Vocês estão a 40 por hora. Essa é a minha impressão de fora. Talvez eu esteja enganado. Mas os outros a gente tem um volume alto. Tirando com três jogadores ou com dois jogadores. E a gente está tendo oportunidade. A gente está tendo oportunidade. A gente está tendo oportunidade. Pois é. Marquinhos está decepcionado também com tanto domínio na seleção brasileira. E a falta de gol. Até agora segue 0 a 0 Brasil e República Tcheca. Ação reiniciada. Brasil agora de novo com cadeia no meio 13 em quadra. Olha a chance agora do cadeia. Leva para o Maramano. Faz a batida em cima. Bislovacek chega no carrinho para tirar a bola de lá. O Tcheco. E lá vem cadeia. Lá vem Brasil. Chute para o gol. Mais um bloqueio defensivo. Dessa vez do Zaruba. Isso mesmo, gente. É bombardeio. Do começo ao fim dessa primeira etapa. Mas. 0 a 0. Aí vem tiro de lateral para a seleção brasileira. O Gadeia recoloca a bola em ação. Agora escaparam pela esquerda. Acontece e vem bola. Cruzando toda a área. Saindo em tiro de meta para a República Tcheca. O Carlos Gonzalez manda o jogo ser reiniciado. O árbitro guatemalteco. E o Guita chutão para frente. Não quis arriscar pegar ela com as mãos fora da área. O Guita chutou de qualquer jeito para a tirão de lateral. O posse ainda é Tcheca. É a Copa do Mundo de Futsal 2021. Segundo jogo da seleção brasileira. Valendo a liderança do grupo D. Por isso a partida é tão importante. O Gadeia só no carrinho ali. Para cima do marcador. Já assustou. O Tcheca conseguiu um tiro de lateral para o Brasil. Está aí ele com a bola. O Gadeia. Deixa com o Diego. O Brasil vai trabalhando agora de pé em pé. O Rocha pede pelo meio no trabalho de pivô. Está na hora de botar o Ferrão em quadro aí. Os minutos finais. Desse primeiro tempo. O Marquinhos sabe o que faz o treinador brasileiro. Por enquanto ele mantém aí o Rocha na função de pivô. Trabalhou já com o Pito. Também. Decorrer do jogo. Mexendo bem na seleção brasileira. O Marquinhos. Mas já já tem Ferrão em campos. Quadra assim. Aí vem o chute. Agora do Diego. A defesa. Do Lui Borger. E é impressionante realmente. A quantidade de defesas. Já realizada pelo Guibor. O Xerac aqui nesse primeiro tempo. Isso não está valendo não. Manda voltar ali. Deu que o Diego realizou a cobrança para a bola em montanha. Cheio de graça. Nosso amigão aí. O Carlos Gonzalez. Na Guatemala. Marcando reversão. De tiro de lateral. O Donino errado. O Brasil tem novamente o tiro de lateral. Vai trabalhar agora com a chegada do Rocha. Tem que o giro. O giro é boa batida. Por que a expressão descanteia? O árbitro não marcou. Faltam, portanto, um minuto e 36 segundos. E o Brasil vai ganhando o jogo. Perdão. O Brasil vai empatando o jogo por 0 a 0. Ganhando nisso aí. Não ia falar. O Brasil vai ganhando o jogo. E que ia aparecer isso em finalizações. 30 a 15. Se eu falar para vocês que o Brasil vai bater algo por 30 vezes em 19 minutos, você vai imaginar que o jogo ia estar 5 a 0. Está 0 a 0. O bombardeio foi todo ele evitado pelo Libor Gerkak e os seus bravos guerreiros tchecos na quadra. Portanto, chegamos assim ao minuto final desse primeiro tempo ainda com o placar de 0 a 0. Lá vem Rocha. Querendo tirar o 0 do placar. Lá vem o Brasil. Leva para a perna esquerda. Está bem marcado. Tira de lá. Tchaca e ele tem que colocar aqui. Vai sair agora com o Zuluba ali pelo lado. Sofre a falta. O Gadeia tirou de lá. Vai levar cartão amarelo. O Gadeia tirou de lá. O Gadeia tirou de lá. Dessa vez não conseguiu nem finalizar o Brasil. O Rocha se virou como pôde ali com a perna esquerda. Perdeu a bola pelo meio. O Gadeia parou o ataque com ação faltosa. Portanto, justo o cartão amarelo. Faltando um minuto e um segundo para o encerramento do primeiro tempo. Lá vem Ferrão. É o Ferrão que estava ali? Não, era o Vinícius Rocha. Para trás, Diego. Direita, Diego. Direita, Diego. Que levantou o ovo. Para trás, Diego. Iplo, Iplo. E levantou ali para substituir o Ferrão. E aí, geralmente, vira a quadra. Aí a batida tira como pode ali. Do Gadeia. Evitando a finalização tcheca. Aí vem toque de bola. A República tcheca contra o Derka. O Derka chutão para frente. O tiro de lateral da seleção brasileira. 47 segundos para fazer um golzinho. Merecida seria a vitória da seleção brasileira nesse primeiro tempo. Lá vem Rocha. Perna esquerda carregando. Trabalho de pivô. Partiu Rocha. Fez ótimo passe. O batida para o meu. A sucesso do Diego. Ainda. A ele com a bola. Corta a República tcheca. Tem escanteio Brasil. Não deixa respirar. Deixa a bola chegando no Rocha. O pivô brasileiro olha bem por toda a quadra. Deixa a bola no Diego. Vai para o Manamano. Procura trabalhar atrás com o Gadeia. O Gadeia domina ela. Gira. Faz ela chegar até o Rocha. De novo para o Gadeia. O chute não é para fora. E não tem jeito mesmo. Vai ter que ser no vestiário a correção. Voltando 9 segundos. Fica difícil para o Brasil fazer o que não fez em 29 minutos e 51 segundos. República tcheca tem a chance no ato final. O Gita tira de lá e termina o primeiro tempo. De zero para o Brasil. Zero para a República tcheca. Com 32 chutes na seleção brasileira. Fica isso como principal destaque para vocês. Zero a zero no placar. O elo que vale a liderança no grupo dele. O marquinhos do treinador brasileiro vai ter que fazer agora sobre ajuste fino. Finalização e execução dessa jogada ensaiada do Otávio. É só isso que falta. O Brasil conseguir a vitória diante da República tcheca. O resto não. Perfeito. Trabalho de posse da seleção brasileira. Maravilhosa a defesa. Ficou dando muito bem. Falta real gente. Realmente somente esse ajuste. Aí o Vinícius Rocha indo para o vestiário. Todo o agito da torcida brasileira presente na Lituânia. Bem brasileira em tudo que é lugar. Até aí na Lituânia. E o Irvárdes. O mascote, essa cegonha. Que é o mascote da Copa do Mundo da Lituânia. Eu fiquei por aqui para acompanhar as estatísticas de jogo. Olha a posse funcionando perfeitamente. 72% para o Brasil. 28% para a República tcheca. 32 chutes do Brasil. 16% para a República tcheca. Só que apenas 12% ao alvo. O Brasil. Fazendo importante o gol. 12 defesas. A gente volta daqui a pouco. Está ok? O segundo tempo de Brasil. O Unicórnio com 0. A República tcheca 0. Fique ligado. Por aqui não temos nenhum intervalo. Iremos diretamente aos melhores momentos. E nós voltamos. Com a nossa. Nós vamos para sempre. A Brasileira. Por aqui não temos nenhum intervalo. A Brasileira. A Brasileira, a Brasileira. A Brasileira, a Brasileira. A Brasileira, a Brasileira. A Brasileira, a Brasileira. A Brasileira. A Brasileira. A Brasileira. o que nós temos hoje líderes. Aqui, virei, se agradecer. Estabamos para o cupo. Virei, mais um pouco mais. 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 Muito bom. Virei, Viva e Riva. Govão, vamos lá. Então, é isso. Jorge Flores. . Fumoa. . . . . 1, 2, 3, 2, 1. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?